A Canastro por si só já é um grande chamativo, mas um diferencial é a receptividade que a gente tem com a Vale do Céu, que se tornou a nossa segunda família. A história da pousada começou nesse contexto. O que vamos fazer para valorizar uma área? A nossa ideia era fazer uma pousada que tivesse toda essa natureza, mas também tivesse conforto. Para quem vem aqui se sentir-se abrigado, confortável, a gente gosta muito de receber. Então esse foi o nosso objetivo, fazer com que as pessoas se sentissem bem na Serra da Canastro. A gente sempre pensou que a gente gostaria que as pessoas viessem aqui por causa de uma cachoeira, mas saíssem daqui com muito mais do que uma cachoeira. Então como nós tínhamos na nossa casa vários trabalhos de arte, a gente falou, poxa, vamos deixar na nossa casa ou vamos deixar para que as pessoas também dividam conosco esse prazer. E aí começou essa aqui que nós estamos agora na porta, na verdade que a gente chama de Casa das Artes, onde existem vários tipos de artes aqui dentro. Foi a primeira que nós construímos. E aí depois as outras vieram surgindo. Então a Casa das Imaginárias, uma dedicação total às imagens barrocas. A Casa dos Antigos, onde tem coisas antigas. A Casa do Tempo, onde estão os relógios. A Casa das Aves do Cerrado. Também tivemos a oportunidade de comprar um tear antigo. Então tudo esse foi o contexto, né? De que as pessoas possam vir aqui e efetivamente ver a arte que está aí para todo mundo que gosta de curtir. Sejam bem-vindos a Babilônia. É um nome mítico aqui da Serra da Canastra e a gente vai explorar os altos da Babilônia. Muitas trilhas, cachoeira, visuais inacreditáveis. Tem que descer a Serra Branca, que também é clássica aqui na Serra da Canastra. Depois nós vamos voltar pelo Vale da Babilônia. Serra Calçada, de volta para a pousada. 60 quilômetros de muita brutalidade. Muitas trilhas, de volta para a pousada. Muitas trilhas, de volta para a pousada. Muitas trilhas, de volta para a pousada. Se inscreva no canal. Vamos, agora que tem chão. Essa prova aqui não tem erro. Eu acho que é a prova mais legal do Brasil, viu, galera? Música Muita parte técnica subindo, descendo, muito visual maravilhoso. O espírito da galera é sensacional e o ponto de apoio do churrasco, que é o ouro. Estou curtindo, cara, comendo churrasquinho, nadei seis vezes na cachoeira, rastejei em alguns pontos ali que não deu pra pedalar e o Bicudão levava a bike. Bro, pega essa moleque, vem pra cá. Vem pra cá também. Vem pra cá.